Eu sou a Paula Stefânia e deixa eu te mostrar um pouquinho do dia mágico que foi a nossa primeira oficina de arte com quase 100 arteiros. O espaço que eu escolhi foi o JJVentos, que tem essa estrutura incrível, todo coberto e no meio da natureza. Depois de muito trabalho, foi hora de finalmente conhecer meus arteiros. Fizemos duas sessões, manhã e tarde, e que dia divertido. Pra aquecer a criatividade, primeiro dançamos, cantamos e batemos um papo sobre arte. Depois foi hora de começar a pintar nossa sacolinha ecológica. Passei minhas melhores dicas e os arteiros começaram a colocar tudo em prática. Foi ficando uma mais linda que a outra e como eu fiquei emocionada de ver como cada um foi expressando ali suas histórias e vivências criativas em forma de desenho. Ah, e sabe qual é a melhor parte? Ninguém saiu de bolsinha vazia. A Estrela enviou todos os nossos kits em parceria pra cada um que participou. Ah, e esses kits também estão à venda no site da Estrela e nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. E aí, você faria parte da minha oficina de arte? Pra qual outro estado querem que eu vá? É isso que eu vou lá!